Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, pessoal. Bom dia. Espera aí que eu tenho que estacionar minha casa aqui. Existe uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, que diz o seguinte, a pessoa que não viaja, é como se ela lesse um livro e ela nunca saísse da primeira página. Bom, mas se viajar é tão interessante assim, a pergunta é, ok, Santo Agostinho, eu adoraria ler o livro inteiro. Significa que eu tenho que conhecer o mundo todo, certo? Isso é possível, para começo de conversa? E, afinal, por que isso é tão relevante assim? Por que seria interessante passar a vida inteira, não apenas morando em um único lugar, trabalhando em um único lugar, mas trabalhando no mundo inteiro, viajando pelo mundo inteiro? Por que isso seria interessante? Bom, para começo de conversa, porque todo mundo adora viajar. Viajar é divertidíssimo. Mas não é apenas isso. Viajar é uma fonte interminável de aprendizado. Afinal de contas, à medida que você vai avançando nas páginas dos livros, você realmente descobre cada vez mais coisas novas. Sobretudo, você descobre o quanto você ainda não sabe. Então, para mim, uma das maiores razões para viajar e conhecer o mundo é simplesmente a curiosidade. Eu quero saber o que estão nessas outras páginas do livro. Eu preciso saber o que existe do outro lado. E não só isso. Eu preciso saber quem são essas outras pessoas que estão nos outros países. Elas correspondem àquilo que a gente vê, por exemplo, na televisão, ou elas são completamente diferentes daquilo que a gente vê na televisão? Agora, por que é que todas as pessoas do mundo não passam a vida viajando por aí? Já pararam para pensar nisso? Talvez porque nunca tenham dito para elas que isso é possível. Você pode, de fato, passar a vida inteira viajando pelo mundo. Ou talvez porque, de um modo geral, quando a gente nasce, já existe um script pronto para a gente. E, de um modo geral, a maioria das pessoas acaba pegando esse script e usando para elas. Esse script funciona mais ou menos assim e se aplica à grande maioria das pessoas. Não no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Você nasce, você vai para a escola, você, eventualmente, vai para o seu segundo grau, vai para a faculdade. E, quando você está lá na faculdade, surge uma coisa muito legal chamada estágio. Porque o estágio começa a te trazer um pouquinho de dinheiro. No momento que você tem um pouquinho de dinheiro, você faz uma coisa brilhante. Você dá a entrada num carro. Afinal de contas, você tem que ter um carro. Porque, senão, como é que você vai arrumar uma namorada? E aí você dá continuidade a esse processo. E você arruma uma namorada. Daqui a pouco, você arruma um emprego. Se pudesse um emprego público, então, melhor ainda. Porque aí você vai ter a sua estabilidade. E aí, pouco mais à frente, dado que você já tem uma namorada, surge a ideia de a gente casar. E aí a gente vai casar. E, eventualmente, a gente vai comprar uma casa. De repente, entrar no financiamento de uma casa. E, de repente, daqui a pouco, ter filhos. E assim por diante. Não existe nada de errado com a forma como isso acontece com a maioria das pessoas. Entretanto, isso cria um pequeno problema. À medida que a gente vai avançando na vida, a gente vai tendo cada vez mais coisas que estão atreladas a gente. Compromissos. E isso torna difícil que a gente saia por aí. Bom, mas como seria, de fato, sair por aí? Vamos lá, Vinícius. Realisticamente falando. Se eu quisesse viver a minha vida viajando pelo mundo, como funcionaria isso? Imagina que você faça o seguinte. Você, para começo de conversa... Primeira coisa. Vamos lá. Peraí, Vinícius. Você está dizendo que você viaja pelo mundo? Tu é rico para dedéu, brother. Porque viajar é muito caro. Sério. É a única chance. Você tem que ser bilionário para fazer uma coisa dessa. E eis a questão. Eu entendo o seu ponto. E por que é tão caro viajar normalmente? Porque quando a gente viaja, não sei se vocês já repararam, mas, digamos, você sai de férias e vai viajar. O que acontece? Você já tinha os custos da sua conta. Desculpa, os custos fixos, por exemplo, da sua casa, lá do seu dia a dia. E agora, quando você vai viajar, você adiciona a esses custos, os custos naturais intrínsecos de uma viagem. Comprar passagem, hospedagem, comer e assim por diante. Então, realmente, viajar é caro. Porque você tem que adicionar custos. Porém, imagina se você, por exemplo, não tivesse uma casa. Em nenhum lugar. Se você não tem uma casa, você não tem que pagar aluguel. Você não tem que pagar, sei lá, o financiamento. E se você não tivesse um carro, você também não teria que pagar os custos do carro. Se você não tiver nenhum custo fixo, você poderia pegar o dinheiro que você gastava com esse custo fixo e agora canalizar para um outro lugar, que são as suas viagens. E essa é a forma como muitas pessoas resolvem essa questão. Elas simplesmente deixam de ter custos fixos, onde elas moravam até então, e elas passam a direcionar esse dinheiro para as viagens. Isso significa que elas ficaram milionárias? Não. Na verdade, na maioria das vezes, isso significa que elas estão gastando menos. E eu sou testemunho disso. Há quatro anos, eu gasto muito menos do que eu gastava quatro anos atrás. Embora eu esteja navegando pelo mundo e tenha passado, junto com a minha esposa, por mais de 60 países. Por quê? Porque existe um outro negócio também que é chamado de arbitragem. Não é a arbitragem do futebol. É uma arbitragem no sentido econômico, que significa o seguinte. Existem países que são mais baratos do que o seu país de origem. O que significa que se você conseguir, por exemplo, continuar trabalhando ou ganhando dinheiro no seu país de origem, mas você puder passar a gastar no novo país onde você está, você vai ter naturalmente um ganho econômico. E um exemplo bem específico disso, que acontece mesmo para a gente, você fala assim, ah, mas o real, o real é uma moeda que não é muito valorizada, se você comparar com o dólar, se você comparar com o euro. Então, a gente não tem essa vantagem. A gente tem essa vantagem. Comparado com alguns países, e países que eu considero excepcionais, a gente tem essa vantagem. E um deles é aqui do lado. Pode pegar o caso da própria Argentina. Hoje, se você for para a Argentina, o seu precioso real, ele vale muito lá. Significa que você não precisa ganhar muito dinheiro. Se você ganhar um pouquinho aqui, você é rei lá. Se você souber fazer as coisas adequadamente, você consegue ser rei lá. Significa que você, de novo, não precisa ser rico. Mas, uma coisa que seria muito boa, naturalmente, é se você pudesse ter um trabalho que você pudesse fazer, por exemplo, de casa. Se você tiver um trabalho que você faça de casa, e você não tenha que ir a lugar nenhum na sua cidade, significa que você, naturalmente, pode sair por aí, continuar trabalhando, ganhando dinheiro nesse lugar. Por exemplo, no nosso caso, o Brasil. O Brasil hoje vive uma realidade muito interessante, que é assim, o Brasil está muito caro. Incrivelmente, incrivelmente, incrivelmente caro. E, se vocês andassem mais aí pelo mundo, vocês iam ver que é muito, muito mais caro do que vocês imaginam. É um dos países mais caros que existem, disparado. Então, se vocês conseguem se manter hoje no Brasil, é garantido que vocês poderiam se manter em qualquer lugar do mundo, se vocês continuarem a ter os rendimentos que vocês têm dentro do Brasil. Mas, vamos lá, Vinícius. Continuando. Como é que isso funciona na prática? O que significa, exatamente, passar por vários lugares e por aí. Bom, a ideia é que você comece a viajar estritamente como turista. Você não vai fazer imigração para nenhum país, você não vai buscar visto de trabalho, nada disso. Assumindo que você tem um trabalho remoto. Você vai como turista. Por quê? Porque, como turista, você normalmente tem 90 dias, ou seja, três meses que você pode ficar em um país. Mas, na maioria dos países, o Brasil é uma coisa que talvez surpreenda algumas pessoas, mas o passaporte brasileiro, na minha opinião, talvez seja o melhor passaporte do mundo, ou está entre, disparado, os melhores passaportes do mundo. Vocês não fazem ideia do imenso privilégio que é ter um passaporte brasileiro. Vocês ganharam na loteria só de ter nascido no Brasil se vocês querem viajar. É incrivelmente poderoso o passaporte brasileiro. Porque ele te permite viajar para a maioria dos países que você iria gostar de viajar, que são sensacionais, sem precisar pedir visto prévio. Por outro lado, se você fosse da Turquia, como muitos amigos meus são, seria um inferno na sua vida se você quisesse fazer o que eu faço. Porque, praticamente para todos os países, se eles quiserem ir ali, no epicentro que está acontecendo em outro país, passar dois dias, eles têm que gastar uma grana e arrumar um monte de documentos para convencer que eles consigam um visto para fazer isso. A coisa mais boba você precisa. A gente não. A gente pode viajar para a América Latina inteira sem visto, a Europa inteira sem visto, a Rússia, que é sensacional, enorme sem visto, vários países da Ásia, vários países da África, Nova Zelândia, vários lugares sensacionais, a gente não precisa nem sequer pedir o visto. E a gente, alguns a gente precisa, mas também não é difícil. Muito bem. Então, o que você faria é simplesmente viajar como turista. Por quê? Porque a ideia é, nesse caso, se você virar nômade, como é o nosso caso, a ideia é que você continue viajando permanentemente e nunca pare por muito tempo no lugar. Três meses é um bom tempo. Três meses, se você fica três meses no lugar, você consegue chegar numa cidade, você consegue viver aquela cidade, você consegue entender o que é a vida naquela cidade. e, ainda assim, você pode fazer isso sem ter que ter maiores burocracias, de maiores vistos ou não sei o quê. E o que você está fazendo é absolutamente legal. Desde que você não arrume trabalho naquela cidade, o que você está fazendo é estritamente permitido e legal. Você não está quebrando nenhuma regra fazendo isso. Bom, mas, Vinícius, e a questão da casa? Como é que você resolve? Existe um negócio que a gente começou a usar um ano antes de virar nômade, chamado Airbnb. E muitos de vocês já devem conhecer, e a gente usa há muitos anos isso. É sensacional, gente. Você consegue achar apartamentos completamente imobiliados, perfeitamente prontos para você chegar, morar, trabalhar, porque tem internet, tem tudo, em qualquer lugar do mundo, com uma facilidade que vocês não acreditariam. E o que é mais interessante, é muito barato. Na verdade, mundo afora, o que a gente percebeu é que sai mais barato a gente viver de Airbnb desse jeito, permanentemente, do que simplesmente viver onde a gente vivia antes, até então a gente vivia em Niterói. Bom, agora, o que foi que exatamente a gente fez, só para ilustrar essa possibilidade? Eu sou empreendedor, eu sou da área de computação, e há 13 anos eu mantei uma empresa, que na época era uma empresa que fazia consultoria, numa área específica da computação, chamada desenvolvimento ágil de software. Consultoria não é muito legal nesse caso, porque eu tinha que ir nos clientes, e ir nos clientes significava, então, que eu precisava estar aqui. A minha esposa, a Pathy, ela trabalhava na Intelig, e ela trabalhava na área de gestão de projetos na Intelig, era da área de computação também. Então, também, muito difícil de resolver essa questão. E o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, a Pathy surgiu para ela a oportunidade de mudar de profissão. Ela passou a se interessar muito por fotografia, virou fotógrafa de casamento, e decidiu pedir demissão, e foi virar fotógrafa de casamento. E há 10 anos ela é fotógrafa de casamento, e é muito, muito melhor do que era quando ela estava na Intelig. Então, esse foi um passo legal. Depois, eu criei um produto, eu criei um software, um software as a service, o que significava que agora eu já não precisava mais ir a nenhum cliente, eu poderia trabalhar de casa. E com isso a gente passou a trabalhar em casa. Obviamente, a Pathy, quando ela não está fotografando casamento, a maior parte do tempo, ela está em casa, trabalhando no computador, tratando foto, montando um álbum e assim por diante. Só que, tudo ia muito bem, até que em 2009 aconteceu alguma coisa que mudou tudo para a gente. Porque, assim, só para vocês se entenderem, nós nunca quisemos ser nômades. Nós jamais sequer imaginávamos que isso fosse possível. Então, assim, não pensem que eu contei isso para vocês, porque a gente planejou ser isso. Nós nunca planejamos ser isso. Mas, em 2009, aconteceu alguma coisa. A gente fez uma visita, assim, tipo de final de semana, ou feriadão, a gente foi para Buenos Aires. E era para ser uma visita rápida, tipo, dois, três dias. E quando a gente chegou em Buenos Aires, a gente percebeu uma coisa muito interessante. A gente tinha uma imensa afinidade com a cidade. Incrível afinidade com a cidade. Era como se aquela cidade tivesse sido feita especificamente para a gente. E a gente não tinha ideia, até então, do quanto a gente não tinha afinidade com a cidade de onde a gente estava vendo. E a gente tinha uma enorme afinidade com Buenos Aires. E aí eu virei para a Pathy e falei para ela, Pathy, por que a gente não se muda para o Buenos Aires? E a Pathy, naturalmente, sendo a melhor esposa do planeta, respondeu, Pô, que legal, vamos embora. Uau! Vocês não imaginam a minha felicidade. Só que a coisa não é tão rápida assim. Levou um ano e meio para que a gente pudesse fazer essa mudança. Porque, afinal de contas, a Pathy é fotógrafo de casamento, essas coisas são fechadas com muita antecedência, ela tinha um ano e meio de casamentos agendados. E então, a gente, durante um ano e meio, planejou essa mudança para Buenos Aires. Só que, no meio disso, em algum momento, a gente teve que resolver o problema de como vamos levar as nossas coisas para lá. E a gente vivia em um apartamento que era muito grande, porque a gente tinha os nossos dois negócios dentro do apartamento também. Então, a gente tinha um quarto, que era um escritório para mim, e as pessoas trabalhavam comigo, outro quarto para o escritório. Então, era uma estrutura muito grande. Como levar isso tudo para o Buenos Aires? E a gente se deu conta que não ia rolar. Era muito caro, era muito complicado. E a Pathy, mais uma vez, sendo a esposa brilhante, ela disse, Por que a gente não vende as coisas? E aí, quando chegar lá, a gente compra aquilo que a gente precisar. E eu falei, Uau, que brilhante! Como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Então, a gente vendeu tudo, e a gente foi para lá. Mas, ironicamente, como era dezembro, muito quente, verão, a gente detesta calor, então, a gente decidiu ir para Bariloche. Chegando em Bariloche, a gente finalmente descansou. E aí, eu comecei a ler uns livros. E eu tinha uns livros lá na minha lista para ler, um deles era um livro que falava sobre viagem. Não era sobre viagem como turismo, era viagem como filosofia. Foi aí que eu tive acesso, a primeira vez, a esse conceito de pessoas que viajam pelo mundo permanentemente. Até então, eu nem sabia que isso existia. E, além disso, foi nesse livro que eu vi essa frase. Se você não viaja, é como se você nunca saísse da primeira página do livro. E quando eu olhei essa frase, eu falei, Uau, que legal! Eu preciso viajar. Mas, espera aí, o que a gente precisa para viajar? E aí, a gente se deu conta de que tudo que a gente precisava, meio que por acaso, já estava resolvido. A gente já trabalhava remotamente. A gente já não tinha mais nada prendendo a gente, porque a gente já tinha vendido tudo. A gente já tinha... Os nossos funcionários trabalhavam com a gente remotamente. Então, por que não? E foi aí que, mais uma vez, eu li essa frase para a Pathy, e eu falei para ela, O que você acha de a gente começar a viajar pelo mundo? E ela disse, Legal! Vamos embora! Estou falando para vocês, cara, essa mulher... E aí, a gente... começou a fazer isso. Isso foi há quatro anos, e foi por isso que a gente virou nômade. E essa é a nossa casa, ou, no caso, a minha parte da nossa casa. Então, essa é a mala real que eu levo para viajar, essa é a mochila real, e isso é tudo que a gente tem. A Pathy tem um conjunto exatamente igual ao meu. Uma malinha dessa e uma mochila. E vocês perguntam, tá, mas... E a questão do empreendedorismo? Boa pergunta. Para a gente, foi muito interessante o fato de a gente ter o nosso próprio negócio, porque ajudou muito a viabilizar isso. Mas não apenas isso. A gente, ao longo das viagens, começou a ver várias oportunidades de criar novos negócios. E um deles, como exemplo, eu vou citar, é um que a gente criou recentemente, durante meses de maio a julho desse ano, enquanto a gente estava em Buenos Aires, a gente criou um negócio inteiro novo. Chama-se Rádio Bastidores, e é um negócio que foi feito, em parte, por conta de empreendedorismo. Rádio Bastidores é um podcast, entrevista com profissionais da área de casamento, porque são profissionais que são tipicamente o meu público-alvo, para o meu produto. Mas, é muito interessante, porque a gente faz entrevistas com esses profissionais, primeiro, para atrair as noivas a aprender mais sobre aspectos do casamento que elas precisam aprender. Porém, as perguntas não são apenas perguntas que beneficiam a noiva. Metade das perguntas são perguntas sobre o empreendedor que está por trás. Por isso, Rádio Bastidores. E essas perguntas visam mostrar por que é tão interessante a pessoa ter criado aquilo dali. Então, no fundo, é um podcast sobre empreendedorismo. Mas vejam o detalhe, e isso é o que eu chamaria de hacking social. As noivas vão para lá esperando apenas saber mais sobre o casamento. Mas, na prática, elas acabam sabendo mais também sobre o que é empreender. Mas elas não foram lá por causa disso. E muitas pessoas não seriam atraídas por um podcast de empreendedorismo. São funcionários, são funcionários públicos, são sei lá o que, que não tem nada a ver com isso. Mas elas vão acabar ouvindo essa mensagem. Isso é importante para nós. A nossa percepção, depois desse tempo todo viajando, é que a gente não viaja para descobrir o mundo. A verdade é que a gente viaja para se descobrir. E a gente aprendeu muito sobre a gente fazendo esse trabalho. E todo mundo fala aqui sobre melhorar o mundo. E eu tenho uma mensagem para vocês. Existe... Vocês sabem a filosofia da aeromoça, né? A aeromoça é uma das pessoas mais inteligentes que tem em termos de filosofia, porque ela fala para você assim, se alguma coisa der errado, máscaras de oxigênio cairão. Se você tiver uma criança ao seu lado, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude a criança ao seu lado. Ou seja, seja egoísta e salve-se primeiro. Depois tenta ajudar alguém. Essa é uma grande questão. A gente quer mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar a si mesmo. Como é que a gente consegue criar caminhos para ser melhor a cada dia e aí sim, até mesmo entender melhor o mundo, entender o que dá para mudar no mundo. E eu falei essa história toda para vocês por uma única razão. Esse script que está programado para todos nós e que eu chamo meio que de piloto automático da vida, na verdade, é uma forma de levar a vida. Essa que a gente leva como nômade é uma outra diferente que muitas pessoas não conhecem. Mas o fato é, e essa é a grande mensagem, existem várias maneiras de conduzir a vida e de ter uma vida a mais plena possível. E é por isso que a gente viaja, porque a gente quer ter a vida a mais plena possível, quer ler todas as páginas do livro. Mas talvez o seu livro seja diferente. O que importa é que você pare, preste atenção e descubra qual é a sua rota, o que funciona para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.